Olá pessoal, eu sou o Breno Moreira e hoje estamos todos aqui para falar sobre a Queen e seu Platinum Jubilee Eu estou mais em uma maneira mais fácil hoje, só para agradecer a Nossa Senhora Gente, olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar do Jubileu de Platina de Betinha Eu fui em um pet shop e falei assim Ei, me arranja um cachorro igual o da rainha da raça Corge E eu consegui, vou pegar para você ver O cara do pet shop me veio com esse Corge aqui Fala se ele não é a coisa mais linda Olha a corzinha padrão de Corge Ele não late muito, mas ele gosta muito de comer e dorme bastante também Mas eu amo os cachorros da rainha, precisava de um na minha casa, né? Eu sei que você está assim, salivando para saber o que de fato ocorreu no Jubileu da Rainha Claro que precisa ser muito além do espetáculo que o Príncipe Louie entregou para a gente Cabelo de Fogo Real e Megancita Eu vou trazer todas as fofocas para os tênis Assim, reunião de família tensa eu não curto na minha família Agora se for na dos outros, muito prazer Eu sou Breno Moreiro Se eu sou Melia de Tretas, Gringas de Toto e Pau E sou arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter e no TikTok E seguindo todas essas redes Você faz parte do ecossistema Moreiro Breno, no que consiste o ecossistema Moreiro? Eu te explico Seguindo todas essas redes, você automaticamente se torna um cristal E com seu brilho, a gente continua mantendo o nosso ecossistema Que não tem gases, depressão, amedalite, otite, rinite Pois é, faça isso e seja um cristal você também Eu acho que falar essa introdução rápido, meio, tá? Não vou dizer assim que 100% Deu uma melhorada na minha dicção Porque a gente sabe, né? Você pode gostar muito das coisas aqui do canal Mas eu sei, não dá pra ser perfeito Por mais que eu pareça, não sou Gente, o cara na terapia não faz, né? A te estima lá em cima Ai, vamos direto então, né? Eu vou tirar aqui primeiro o calendário de eventos Porque, gente 70 anos no poder A gente não comemora com pouca bosta, não A rainha, meu A rainha da Inglaterra E muitos outros países Tinha que dar uma festa à altura Em 2022, né? Nesse ano, marcaram-se 70 anos da rainha Sustentando o peso da coroa 70 anos de serviço, gente 70 anos de serviço Você acha que rainha aposentada? Não, não, não A Betinha bateu outro recorde Porque ela foi a primeira rainha A primeira monarca A conquistar um jubileu de platina O máximo que tinha sido conquistado É o jubileu de diamante da rainha Vitória E aí, as festanças aconteceram do dia 2 ao 5 de junho Digamos que assim, é uma boda de comemoração da rainha e da coroa Gente, teve tanto evento Mas tanto evento Nossa, eu tô falando do jeito, né? Tchau, tchau, tchau Foram mais de 200 mil 200 mil 200 mil eventos no Reino Unido Ao longo desses 4 dias Agora que a pandemia deu uma aliviada O povo deve estar ensandecido por uma festa No verão ainda Nossa, tudo E em toda a Commonwealth A comunidade das nações Foram mais de 600 almoços planejados Detalhe que são mais de 80 países Da Groenlândia à Nova Zelândia As ruas do Reino Unido e afins Foram tomadas pelas pessoas Ai, que bonito isso, né? Em 9 de setembro de 2015 Outro fato muito importante Pode não ser um jubileu Mas é muito importante pra entender o resto Beta quebrou o recorde de monarca mais longeva No trono da Grã-Bretanha Isso quer dizer que em 2017 Ela comemorou 65 anos no poder Logo, jubileu de Safira E aí eles relançaram uma foto da Beta Com um monte de Safira no pescoço Nos brincos Nossa, ela estava belíssima Toda de azulzinha também Sentiu, né? A sintonia Pois é Essas Safiras foram dadas pelo rei George VI Como presente de casamento Lá em 1947 Tradição Aqui temos Você vai ver que Quando o assunto é longevidade E Betinha Tem que comemorar E aí eu vou te dar aqui Um calendário por alto, tá? Eu vou mergulhar nas comemorações Mas No dia 2 de junho Que é o dia que começou Numa quinta-feira Teve o Trooping the Color Que é uma parada Que o povo serve pra juntar E comemorar o aniversário do monarca É como se apagasse assim A Betinha Pessoa física E falasse assim Não Hoje a gente vai comemorar O aniversário de monarca E é para isso que serve o Trooping the Color Teve também desfile de aviões E acendendo faróis na Grã-Bretanha Chique, né? Depois, no dia 3 de junho Teve uma celebração mais contida, né? Que é uma missa de ação de graças 4 de junho Teve a festa de platina no palácio Com shows ao vivo De muitos famosos Por exemplo Elton John Diana Ross E muitos outros Dia 5 de junho Teve o grande almoço de jubileu Com 10 milhões de pessoas Nas ruas do Reino Unido Teve também aquelas paradas Que é bem dos Estados Unidos Que eles tem isso lá Mas esse foi um desfile diferente Porque era um desfile militar Com bonecos infláveis gigantes E ainda meter ali um show do Ed Sheeran I'm in love with the shape of you Esse desfile do Trooping the Color Foi com 1500 soldados e músicos Foram mais de 240 cavalos E ainda contou com o mascote Da guarda irlandesa O Tullow Moor the Irish Wolfhound Tullow Moor the Irish Wolfhound Gente Eu achei a coisa mais bonitinha do mundo Eu não sei se você lembra Mas o Chuck de Gossip Girl Tinha um cachorro de bigode Eu acho cachorro de bigode muito fofinho E esse evento Pra comemorar o aniversário do Soberano Da Inglaterra Tem acontecido por mais de 260 anos E já ficou muito passada Com as coisas são tradicionais No quesito Betinha Teve também o desfile dos bisnetos de Beta George, Charlotte e Louie Gente, estavam as coisas mais bonitinhas do mundo Por mais que assim O Louie entregou momentos caóticos A Charlotte Talvez ela tava assim mais tensa Porque ela se mostrou a nossa Hermione Fazendo assim Louie para Louie não sei o que E aí Esse desfile termina com um sobrevoo dos aviões da Força Aérea Real E aí teve assim As três cores da bandeira do Reino Unido Nossa, chiquérrimo, viu? E quem estava assistindo assim De longe da sacada com o chapelão Era ela Megan Sinta Eles não participaram daquela coisa de aparecer na sacada Que tem depois do Trooping the Colour Porque eles não são mais membro sênior da família real Só quem trabalha com Beta é que tem esse direito E você, Megan Markle e Príncipe Harry Psss, pularam fora Perderam esse direito A janela que eles estavam usando é do Major General Um gabinete, né? De um funcionário da rainha Aí apareceu Charles Camilla Kate Middleton O Príncipe William E os filhos deles O George A cara cuspida e escarrada do pai A Charlotte William de cabelo grande O Louie Eu achei que ele parece mais com a Kate Mas assim Não foi por isso que ele chamou a atenção não, meus amores Esse menino meteu o louco Ele falou assim Eu sou príncipe Então vou fazer o que eu quiser E gente Não se falava de outra coisa Senão as reações do Kingo Que vai ser Kingo? Não Mas eu quero te amar ele assim O príncipe, né? Nosso pequeno príncipe Louie Ele não parava? Ele teve foto tampando o ouvido Olhando pra cima Dando glória a Deus Longevidade pra minha avó Bisavó, né? Longevidade pra minha bisa E deu tchau Mostrando o cara de entediado E a mãe assim Tentando conter, né? Sempre jogam pra mãe, né? O pai tava lá de boa Olhando os aviões passando E o menino lá E gente A Charlotte Eu não sei porque Ela tá com os ombres assim Contida O que essa menina tem? Coitada Nossa Vão melhorar a vida dela? A menina é princesa E tá assim, ó Tensa Cadê o programa de proteção Para princesas Nesse momento? Aí anoiteceu Tinha que encerrar de vez, né? Toda hora você falou assim Ah, encerrou, encerrou, encerrou Agora encerrou de vez, tá? Betinha Foi se recolher Nos seus aposentos Nossa A bichinha apareceu Nesse dia, viu? Foram três aparições diferentes Ela tá com problema de mobilidade Por isso que ela tá andando Com a ajuda de uma bengala Então, gente Vamos poupar, né? 96 anos da rainha E aí Pra finalizar, sim O fecho O lacre da rainha Ela meteu a mão no botão E pum Acendeu luzes De um jeito tão bonito Nossa Durante aqueles 30 segundos ali Ela proporcionou um conforto Extinguiu minha ansiedade Acabou o dia 2 de junho Encerrado Teve muita festança Já no dia 6 Aquela vibes mais comportada, né? Mais garota da igreja Porque a rainha também é Head of the church Lá na Grã-Bretanha E aí celebraram Uma missa de ação de graças Pelos 70 anos De coroa de Dona Beta Detalhe, viu? Não foi qualquer missa, não Foi na Catedral de St. Paul Aí teve leitura da Bíblia Hino Oração Agradecimento Pelo reinado Fé E serviço De sua majestade O que eu achei mais chique Dessa missa Foi O tamanho Que é essa catedral E o tanto de gente Diz que tinha umas 400 pessoas Nessa missa E aí Nesse dia Tivemos uma presença Ilustre Só que Dessas presenças Ilustres E também ausências Eu vou ter que deixar um pouco mais pra frente Porque vai ser um mergulho ainda mais profundo Nas águas do Jubileu de Beta Por enquanto vamos falar do dia seguinte No sábado Teve show do Queen Com Adam Lambert Alicia Keys Lin-Manuel Miranda André Bocelli Ella Ayer Craig David Duran Duran Elton John E o show foi encerrado pela Diana Ross Teve muita gente dando show pela rainha E era um palco muito chique De 360 graus Em torno do memorial da rainha Vitória Em frente ao palácio de Buckingham Só que a rainha não pôde comparecer Porque ela deu muito as caras nos eventos de quinta-feira Na missa de sexta ela também não pôde comparecer Por mais que o neto cabelo de fogo real estivesse lá Não foi ali que eles se encontraram Mas a rainha cobriu sua presença Participando de um curta-metragem com o Paddington Bear Que é aquele ursinho que usa uma roupa de chuva Só sei que a rainha estava um luxo Fez graça Mostrou o seu lado bem-humorado Pra vocês que falam que a rainha não tem reação Gente, ser rainha é muito difícil Ainda cobra humor Ai, não dá pra governar por 70 anos, né, meus amores Tem que ter uma austeridade E mesmo assim, no alto de sua maturidade Ela mostrou que, sim, ela tem humor Ai, eu achei o curta muito fofo É bem curto mesmo Dá um minuto e pouquinho Mas aí é o ursinho chegando e falou assim E ela fala E ele fala Sanduichinho Aí ele tira um sanduíche do chapéu E ela tira Ai, eu guardo o meu na bolsa Ai, que coisa mais fofa E aí, o show foi avançando lá na noite Teve um momento que eu achei muito cafona Que eles começaram a meter um desfile Pra celebrar, assim, a contribuição dos britânicos para o mundo da moda E aí, meteram um monte de modelo lá no meio do show Montaram passarela O que isso tem a ver com a rainha? Isso aconteceu no meio do show do Duran Duran O Nile Rodgers e o Miss Banks Tá bom, né? Eu achei cafona Achei... Agora, uma coisa que eles entregaram e não foi cafona Eu não acho cafona É a projeção no palácio Teve projeção do Elton John Teve projeção das eras de nossa Queen Nossa, foi tudo E pra você ver, ó Que nessa aqui mostra a projeção da rainha Olha o tanto de gente que tava lá Nossa, eu fiquei muito chocado E cheio de telão Ou o povo sabe fazer evento, né? Uma coisa que é muito chique durante essas celebrações É você deixar um like aqui no canal Se inscrever Mandar para todo mundo Para que mais pessoas façam parte do nosso ecossistema Moreno Enquanto isso No outro lado da cidade Quem estava participando também de evento Representando a rainha Era o Príncipe Charles E a Camila Boulis Gostamos? Aí eu li uma manchete assim Príncipe Charles e Camila Visitaram uma mesa cheia de guloseimas Mas não picaram nada Não fizeram assim, ó Hum, que gostoso Só pra gente pensar assim Nossa, eles fizeram desfeita, né? Gente, não Tudo era de costurado Por isso que eles não mexeram isso Nossa, os tabloides britânicos Eles gostam de distorcer as coisas, viu? Eu tenho reservas com o Mega Marco Mas uma coisa É que o povo pegou no pé dela, né? Eu acho que ela não sustenta a história Mas a bichinha sofreu na mão dos tabloides, viu? E processou com razão E ainda ganhou o processo O Príncipe Charles também, assim Queria um pouco dos holofotes pra ele Eu achei, tá? Porque ele resolveu fazer um discurso pra mami dele Durante a festa da BBC A Platinum Pottery Que aconteceu no palácio Aí ele falou assim Your Majesty, Mummy A escala da celebração desta noite E a demonstração de calor e afeto Durante todo este fim de semana do Jubileu É nossa maneira de dizer obrigado De sua família, do país Da comunidade das nações Na verdade, de todo o mundo Em nome de todos nós Eu queria prestar minha própria homenagem A sua vida de serviço altruísta Bonitas palavras, né, Charles? Diferente de você No domingo foram mais celebrações Que aí teve esse desfile militar Com os bonecos gigantes, etc e tal Eu vou ler aqui porque tem muitos detalhes Mas foi um concurso Com milhares de artistas De toda a Grã-Bretanha E aí colocaram um boneco de dragão gigante Do tamanho de um ônibus De dois andares Acrobata Dançarino E até malabarismo Nossa, foi um trem de doido Teve até uma ala indiana Pra mostrar o que? Diversidade cultural E aí o gran finale desse evento Contou com mais de 150 tesouros nacionais Entre eles Ed Sheeran Que deu um showzinho lá Gente, ele tava tão bonitinho Fofinho Acho que ele fica mais bonito Sem barba O que é raro, né? Pra homem Mas eu gostei Outra coisa que assim Os ingleses devem ter amado É que por causa dessas celebrações Eles pegaram as licenças dos bares E estenderam os horários de funcionamento Porque ela tem restrição de álcool, né? Até um certo momento pode vender Depois disso O povo tem que pular fora E isso foi não só na Inglaterra Como em todo o país de Ganes Outra coisa muito legal que teve no domingo É que teve o Gold State Coat A carruagem com mais de 260 anos Que inclusive levou a rainha Para a sua coroação em 1953 Gente, a carruagem toda de ouro 260 anos E essa carruagem andou pelas ruas Com uma projeção Um vídeo passando da rainha No passado No dia da coroação dela Eu achei um desbunde de tecnologia Não sei como fizeram isso Eu só sei que foi um lacre Claro que assim, né? Tinha muitas celebridades no local Acenando, dando oi para os pobres mortais Entre elas Naomi Campbell e Kate Moss Nossa, a Naomi Belíssima Mas o clímax do domingo Foi claro, né? A aparição de surpresa da Queen Lá na sacada Com toda a sua família ao redor Charles, Camilla Lady Kate, Príncipe William E os três meninos Se o Louie estava no meio Claro que Ele entregou momentos também Esse dia também foi especial Porque a gente teve o debut Três aparições de três crianças Da família real em público Que a gente não tinha visto antes São elas O filho da princesa Eugine O August O filho da Zara Tyndall O Lucas E o enteado da princesa Beatrice O Wolf E, Caio Quase o nome do seu menino, né? Mas você mudou Então não é mais Agora Eu preciso falar Que mais cedo Durante, assim Os shows O desfile Gente O Louie estava Insane Esse menino torceu Eu achei tão bonitinha Essa foto Que ele tá assim, ó Ele fez careta pra mãe Queria subir na cadeira E torceu que nem um doido Com a língua pra fora Gente Ele entregou, viu? Só que, assim Eu acho que o povo Tá muito tendencioso, né? Pra mostrar assim Nossa, que menino levado Teve uma hora que ele riu No colinho da mãe Que ele deu um abraço E, claro Que os pais Perceberam A atenção Que a mídia deu pra eles E ainda colocaram Lá no Twitter Assim Nós tivemos momentos Incríveis Especialmente O Louie E aí assinou William and Catherine Nossa Eu acho tão chique Assinar um tweet Mas só quando a pessoa É da realeza Fazer isso, né? Se for a gente Fica parecendo Jacu Teve momento dele também Muito triste E muito ditadorzinho Todo de preto Nossa, deu medo, né? Calma, Louie Calma, calma, calma Calma, Louie Porque agora Chegou o momento De falar de Cabelo de fogo real E Megan Cita que Depois de muito tempo Sem ir ao Reino Unido Gente Eles entregaram Entretenimento E fofoca Nossa Desculpa Se eu te irritei, tá? Não só com a tela Que você tá assistindo Esse vídeo, não É porque Eu adoro Falar desse assunto Vamos voltar Pra missa Tá? Vamos fazer um recap Porque Já que Megan Cita E cabelo de fogo real Resolveram Pular fora Eles também vão ter Um momento Diferente Da realeza Aqui nesse vídeo Tá? Lirem com as consequências É o seguinte A Beta Só compareceu Na quinta-feira E no domingo Nas comemorações Lá do jubileu E aí Ela não se cruzou Com o cabelo de fogo real E a Megan Cita Quando eles apareceram lá Na missa de sexta-feira Por mais que Megan Estivesse lá da janela Vendo o evento Eu acho que ela não se cruzou Com a rainha Porque a rainha tava ocupada, né? Gente Três aparições É querer demais Da rainha um dia só Além da rainha Outra ausência Muito notável Foi a do príncipe Andrew E assim A gente sabe Por The Crown Que o Angel É o mais Queridinho da rainha Só que O tanto que ele tem De queridinho Ele tem de problemático Porque ele se envolveu Com o Jeffrey Epstein E aí, gente Soltou o esgoto Da vida do Angel E aí Ele perdeu o título Na realeza Foi um exílio Entendeu? Lógico que ele não ia Aparecer Perta da rainha Etc E tal E aí ele até Planejava participar Mas aí O Palácio de Buckingham Emitiu um comunicado Falando assim Poxa O Angel Pegou Covid Não vai poder aparecer E Gente Num evento Com tanta notoriedade Se o Angel Se o Angel Aparecesse Ia ter Vaya Vai arar até O primeiro ministro Boris Johnson E aí tem um meme Que eu amei Eu não sei se você Segue essa página Mas se chama Sem hoax E aí É a mulher Comunicando e tal Aí depois aparece Ah Como se fosse a Betinha Descobrindo Que o Angel Não ia aparecer Triste 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 Eu amo essa menina Se alguém souber o contexto Por favor Me fala Nossa Eu amo a linda Claro que assim Os convidados Mais esperados Pelo público Que o povo gosta De ver o circo Pegar fogo Megancita E cabelo de fogo real E ele gente Chegaram Bem cedo Viu Bem antes Dos membros sêniores Da família real Detalhe que esse evento Foi importante Porque Foi a primeira vez Em muito tempo Mais de dois anos Que os três casais Estiveram reunidos Charles e Camila William e Catherine Megancita E cabelo de fogo real O look da Megancita Assim Tá uma vibes Bem realesa Né Era um vestido Casaco Da Dior O dele Gente Eu odeio Essa calça listrada Tudo bem Que deve ser assim Formal Né Deve ter que combinar Com o evento Mas tava muito feio Pra assistir a missa Assim Nossa É um trem desconjuntado Quem tava ali no local Diz que A aparição Do casal Foi uma coisa assim Completamente Magistralmente Coreografada Porque a gente sabe Que o povo gosta De analisar tudo Se morder o beiço Tá tenso Se a Meghan Puxou isso aqui Nossa Meu Deus Perdeu tudo Meghan perdeu tudo Foi morar de aluguel Não gente Calma aí O escrutínio O escrutínio em cima Desse casal É demais Outra fofoca Que teve Também É que eles foram Relegados Pra assentos Assim Mais inferiores Sem tanto prestígio Mas a Beta Fez questão De fazer com que Eles se sentissem Ainda parte da família E aí Eles se sentaram Em lados opostos De William e Kate E também Com uma certa distância Quem tá aqui Mais na frente É a Kate e o William E aí lá atrás Tá o Harry e a Meghan E aí A Betinha Quis garantir Assim Que eles ainda eram Da família Quando eles andaram Pelo corredor central Da igreja E o povo ficou assim Ai meu Deus São eles São eles Diz que a câmera Da BBC Que tava lá dentro Não captou Nenhuma interação Entre os irmãos Que dirá Com o pai E aí depois Da cerimônia Vários membros Da família real Foram pro The Guild Hall Eles foram Pra esse lugar Porque ia ter Uma recepção Uma comida Depois da missa Só que Harry e Meghan Não compareceram A essa recepção E nem o almoço Que teve Depois do Trooping the Call Na quinta-feira E aí depois Que eles saíram Da igreja Surgiu um vídeo Aí na internet Falando que eles Foram vaiados Eu li um artigo Imenso Do Buzzfeed News Que compara Diversos pontos De vista De quem estava Ali no local Pra ver se teve Vaia mesmo Ou não Esse vídeo Ao que tudo indica Que tem circulado Aí que eles Foram vaiados Pegaram o áudio Do vídeo Do Boris Johnson Saindo da igreja Que ele sim Foi vaiado E colocaram Sobre o vídeo De Harry e Meghan Ou seja Fake news Pelo que deu A entender De todos Os vídeos Que eu vi De diversos Pontos de vista Ali do evento Eles foram vaiados Sim e não Por quê? Teve vai Mas também Foram ovacionados Eu acho Ovacionado Uma palavra Tão estranha Que na minha cabeça É como se tivessem Jogado ovo Neles Mas não Ovacionado É positivo E aí teve um mix De reações Pelo vídeo Dá a entender Que o povo Tava vaiando Porque tava Passando um ônibus Que tava bloqueando A visão do povo Lá que tava Em volta da igreja Pra ver os dois Saindo E aí a vaia Poderia ter sido Direcionada ao ônibus E não a eles dois Propriamente Nossa Eu tô tão Passando pano Pros dois Mas não Eu trago fatos Eu sei ser imparcial Quando eu quero E aí gente Quando a Kate Saiu da igreja Ela apareceu Com um vestidinho Amarelo Não é nem cor de ovo Não É um amarelo pastel Bicha Não tá bom Nossa senhora Não é nem gema Não Gema é mais Escura ainda Pelo menos o ovo Que eu como A gema é laranja Quase Nossa Eu não achei chique Mas assim Era pra missa Então ok O William tava com Essa mesma roupa Do Harry Horrorosa No sábado Nem teve sinal De Meghan E Harry Porque eles foram Comemorar o aniversário De Lilibet A filha deles Completou um ano E foi um ano Muito especial Porque viajaram Pra ver Beta Beta conheceu Lilibet O encontro De gerações E ainda Soltaram Uma foto Da Lilibet Gente Ela é um trem Mais bochechudo Um cabelo Ruzo Nossa Ela é bonitinha Demais Eu queria ter visto Arte Mas tudo bem Que ele também É muito fofinho Ele é carudo Assim Parece o pai dele O Harry E aí Nem sinal deles Eles resolveram Assim Ai sou diferente Da minha família Ai Gente A Meghan e o Harry Tá explicado Eles são os Pikmin da família real Nossa A Meghan Markle É Pikmin Ai será que eu faço Ai gente Olha Eu tô mudando Meu método de organização Pra entregar ainda mais vídeos E aí eu não posso Ficar prometendo Muito vídeo Mas não Porque assim Minha agenda Tá lotada Mas Celebridade Speak Me O ranking De celebridade Speak Me Nossa Meghan Markle E Harry Vão estar lá Quem tirou essa foto Não foi nem assim Um fotógrafo Real Pipipi Popopó Não Foi um amigo deles Que eles foram Comemorar o aniversário Da Lilibet Juntos Diz que foi assim Uma coisa mais leve Sabe Momento de família Juntamos filha amiga Meus filhos Vão comemorar Fazer um bolinho Porque a gente é simples Né A gente faz parte Da família real Mas a gente é muito Pé no chão Pikmin Só que Harry e Meghan Nem ficaram pro final Das comemorações Não Viu Trago mais fofocas Porque de acordo Com o The Sun Harry Mega Art Lilibet Que família grande Que virou Né Eles foram levados Da residência De Frogmore Para o aeroporto E já decolaram Na tarde do domingo Em direção A Los Angeles No meio Da comemoração Do jubileu De domingo Ai gente Eu achei desfeita Mas vai saber Como que tava A tensão Ali da família O esforço Que todo mundo Tava tendo Devia estar Uma guerra fria A tensão Tava dando Pra cortar Com faca O motivo De tanta Tensão Trago números Tá A aprovação Do Harry Da Meghan Ali no Reino Unido Tá puxada Apenas Um terço Dos britânicos 32% Apoia O duque De Sussex E menos De um quarto Da população 23% Tem visão Positiva De sua esposa Isso é uma pesquisa Do YouGov Ou seja 77% Não vai muito Com a cara Da Meghan Uma pesquisa Separada Que teve Também Da D.L. Potts Apenas 27% Dos adultos Britânicos Tinha uma opinião Positiva Sobre Harry Enquanto Apenas 22% Apoiavam Meghan Nossa Meu Deus Meu Deus Enquanto Isso Nossa Rainha Betinha Gente Continua Invicta Sendo a Membra Da realeza Mais respeitada Com 8 Em cada 10 Britânicos Apoiando Beta De acordo Com a pesquisa Do YouGov É o poder Aceita Porque dói Menos E uma fonte Do Page Six Sobre o encontro Do quarteto Fantástico Harry Meghan Kate William Diz que não Teve Nenhuma troca De interações Entre eles Nem Oi Sumida E que eles Não tinham Planos De se encontrarem Fora Dos eventos Do jubileu E se tinha Não divulgaram Pelo menos É o que a fonte Sabia Uma crítica social Foda Aqui Para esse vídeo Uma lacração É que O jubileu Não foi unânime Viu Nem todo mundo Estava alegre Não Porque Tem essa discussão Da monarquia Lá no Reino Unido Que já passou Da hora De acabar Eu acho Que assim Com o Charles Vai enfraquecer As pernas Ali da coroa Detalhe Que essa rejeição Vem principalmente Dos jovens Que rejeitam Ativamente Todas as celebrações Da coroa Gente Eu Se fosse uma festança Dessa Nossa Me deu vontade De comparecer Ali na multidão Sério mesmo Nossa Enviada especial Do Brasil Breno Moreiro Que lacre Quem tinha que dar um discurso E deu um discurso Com toques de emoção Foi meta Nossa Queen Hablou mesmo Dizendo que Quando se trata De celebrar 70 anos Como rainha Não há uma regra Para seguir É realmente algo De primeira vez Mas fiquei Profundamente tocada Por tantas pessoas Terem saído Às ruas Para celebrar Meu jubileu De platina Embora eu não tenha Participado de todos Os eventos pessoalmente Meu coração está Com todos vocês E continuo Comprometida Em servi-los Da melhor maneira possível Apoiada por minha família Fui inspirada Pela bondade Alegria E companheirismo Que ficaram muito evidentes Nos últimos dias Espero que esse sentimento Renovado de união Seja sentido Por muitos anos Agradeço sinceramente Pelos vossos votos De felicidades E pelo papel Que todos desempenharam Nessas felizes Celebrações Ela merece Ela merece E Vigs Blanc Assim né Enquanto se especula Que o Charles Vai ascender ao trono Em 2023 Você acha que o povo Vai aceitar isso De bom grado Ou será que o William Vai furar essa fila Eu não sei Estou esperando A sua resposta Eu agradeço Imensamente A sua companhia E te espero No próximo vídeo Neném E aí E aí Tchau.